Informações retiradas do site SCP Foundation Poeira e Sangue Na época em que a árvore do conhecimento foi plantada, todas as coisas ganharam forma, até mesmo as águas profundas da escuridão abaixo e as abóbadas na escuridão acima, e muitos deuses anciões nasceram delas. Desses deuses, cujos nomes muitas das vezes são esquecidos, estava Karak, o Rei Escarlate. Karak não foi grande em sua formação, na verdade ele era pequeno. Ele rastejou na escuridão do abismo, mas ao contrário de seus irmãos e irmãs, ele se conhecia e conhecia o abismo, tão abençoado e amaldiçoado pela consciência. Ele sentiu dor e solidão, e olhou além das profundezas. Mas o pensamento da luz e da sombra da árvore doeu mais. A existência era dor, e ele não queria tomar parte nisso. Seria melhor não existir, seria melhor que todas as coisas não existissem. Após esse voto, ele consumiu seus irmãos e irmãs, e cresceu forte em sua essência. Esse ato, esse primeiro pecado de Karak, causou-lhe dor, à medida que ele próprio crescia. Ele ficou cego com sua dor. Tão grande era seu rancor, e tão absoluto seu ódio, que amaldiçoou a criação e o seu Criador, e jurou destruir a árvore e tudo o que sustentava em seus galhos e raízes. Ele agarrou seu caminho até seu trono, nos ossos de seus companheiros deuses, naquelas eras negras. Muitos outros deuses nascidos na escuridão abaixo morreram nesses tempos, ou escolheram deixar aqueles reinos sombrios para trabalhar dentro da criação. Os que permaneceram envelheceram e foram poderosos, mas foram submetidos à subjugação de Karak. Quando não havia mais deuses para subjugar nos reinos inferiores, Karak se declarou rei das trevas abaixo, e tomou o nome de Kinet, e estabeleceu os limites de seu reino. Esse reino ele construiu para trazer desespero absoluto para aqueles que viviam entre a árvore, e suas raízes e galhos, para compartilhar sua dor com toda a criação, enquanto ele a destruía. Ele desviou muitas almas para o seu reino, entregando-lhes uma dor incalculável, enquanto eram impedidos de seu verdadeiro descanso. Com as fronteiras de seu reino estabelecidas, o rei declarou guerra. Seus servos, e haviam muitos, aqueles nascidos na escuridão abaixo, ou aqueles que haviam caído ao serviço do rei, emergiram de seu reino, e houve guerra com a criação. Essa guerra continua até hoje, e não terminará até o fim de todas as coisas. Dos deuses que o rei subjugou, Sana era considerada a mais sábia e bela. Ela não permaneceu no reino do rei, por vontade própria, mas sua fuga foi impedida pelas circunstâncias. Ela obedeceu o rei com suas palavras, mas não com sua alma. Com a guerra declarada, o rei tomou Sana à força, e ficou com ela por sete dias e sete noites, até que a mãe dos abaixo de nós foi quebrada sobre o rei. Quando isso foi concluído, ele subiu em seu sangue, e passou a ser conhecido como Shomarsh Urdal, o rei escarlate. Sete filhos nasceram de Sana, sete filhas do rei escarlate, emergindo do útero quebrado. O rei viu isso, e tomou-as à força, para serem suas noivas. Sobre as sete noivas, o rei colocou sete selos, para que nunca morressem como Sana morreu. Com eles, o rei deu origem a sete fileiras de abominações, sete ordens de leviatãs, que se tornaram seus servos mais amados, que marcharam na frente de sua guerra. Dos sete, pode-se dizer, a primeira noiva foi Atvik. Ela era amada pelo rei. Embora seus filhos fossem poucos, por sua lealdade, seus filhos se tornaram mais sábios do que todos os outros, e conheciam bem os caminhos da guerra. Pelas mãos, eles guiaram a guerra e levaram a vitória. Seu selo era Vaduk, domínio. Pois assim como ela buscava o domínio, também era dominada. A segunda noiva era Agor. Um grande buraco se abriu em sua alma, que ela não conseguia preencher. Então, ela se desesperou e chorou. Ela gerou muitos filhos, e seus filhos criaram exércitos em uma maré impensada, para seguir em frente e conquistar. Seu selo era Kifen, saudade, pois nem o rei nem seus filhos poderiam fornecer o que ela procurava. A terceira noiva era Adstat. Ela tinha um grande ódio de suas irmãs, e trouxe a ruína para tudo o que ela inspensionou, e blasfemava em solo sagrado. Seus filhos cavalgam para declarar o triunfo do rei, afogando os campos de batalha em sangue e cinzas, espalhando pestilência e medo em seu rastro. Seu selo era Hesrum, desolação, pois ela foi limpa. A quarta noiva era Azyeb. Ela era vasta e poderosa, e terrível de se ver, tomando a forma de uma grande besta. Seus filhos eram como ela, e não temiam nenhuma arma ou feitiço mágico, pois seus ferimentos estavam curados e suas peles impenetráveis. Seu selo era Ba, ira, pois por seu ódio ela estava sempre presa ao conflito. A quinta noiva era Anut. Ela tinha uma mente forte, embora o corpo fosse frágil. Seus filhos eram sábios nos caminhos da magia, e criaram grande destruição. Mas, por causa de seu poder, o rei os aleijou, para que não se levantassem contra ele. Seu selo era Ner, falta, pois sua sede e a sede de seus filhos nunca se saciava. A sexta noiva era Atelith. Ela não falou e manteve-se em segredo. Seus filhos podiam mudar de rosto e se mover sem serem vistos, e caminhar entre a criação desconhecida. Eles abriram caminhos entre os mundos e abriram caminho para a propagação da guerra. Seu selo era Ushek, escondido, pois ela estava perdida nas sombras. A sétima noiva foi Ahabat. Ela era a menor e a mais fraca dos sete, mas não foi totalmente destruída pelo rei, e ficou horrorizada com seu estado. Seus filhos andavam sobre duas pernas, e eram poderosos caçadores e heróis. Ela os ensinava em segredo, na esperança de que pudessem destruir os filhos de suas irmãs, e derrubar o rei. Eles eram poucos, e falharam. Seu selo era Shokeb, esperança, pois ela estava condenada a saber o que não poderia alcançar. As sete noivas seladas para sempre, as legiões de seus filhos se espalharam e adicionaram suas forças à guerra. Mundos que resistiram aos deuses sombrios do rei caíram sob o peso de um ataque incessante. As raízes das árvores apodreceram, infeccionadas com a desova do rei. Os caminhos se tornaram traiçoeiros e envenenados, para onde a viagem só poderia ser feita pelos abençoados, os bravos e os loucos. O reino do rei engordou com as almas condenadas, e os locais de repouso diminuíram em força. Poucas almas conseguiram escapar desse destino, mas mesmo na morte, muitos ainda lutaram. Muitos deuses caíram ao serviço do rei. A máquina de moer da fábrica, que consumia tudo, apoiou sua força estúpida em sangue e aço. O rei na forca, aquele que foi pendurado, destruiu o conhecimento da árvore por dentro. O príncipe das muitas faces distorceu a vontade dos mortais. E Moloch, o carnudo, tornou-se à tona sua vergonha. Muitos mais cujos nomes foram apagados também serviram. Os muitos servos mortais do rei recriaram o estabelecimento de sua linhagem em efígias vivas. Não se deve dizer que o rei não teve oposição em suas conquistas. Muitos deuses e heróis, entre os mortais, revidaram contra as invasões de seus mundos, servindo sob incontáveis estandartes. Mas eles caíram com o tempo, e suas eras já passaram. E eles são como sangue e pó. O rei e seus exércitos se aproximaram das raízes mestras, os mundos centrais. E com toda a sua fúria, e com todo o seu ódio, e com todo o seu rancor, ele se esforça para corromper, consumir e destruir. Mesmo agora, sua presença é sentida. O tempo passa, a deusa de bronze está quebrada. A serpente fugiu. Os heróis se foram. Os filhos de Arrabat foram massacrados até o fim. Os servos do rei já estão aqui, abrindo caminho para sua chegada. Com essa chegada, a árvore morrerá, e toda a criação morrerá com ela. Bem no alto, os irmãos da morte assistem ao desenrolar da guerra, pairando sobre as profundezas, como sempre fizeram. Eles sabem o resultado da guerra, pois são o fim de todas as coisas. Mas não falam sobre isso. Há pouco mais a ser dito. Tchau. Tchau.